Falamos em um vídeo recente sobre a tecnologia de laser LiDAR e até mesmo alguns recursos disponíveis na câmera L1 da DJI. Como já comentamos aqui, a tecnologia LiDAR possui uma vantagem muito grande em comparação com outras tecnologias. Quando os dados LiDAR se tornarem facilmente acessíveis, suas aplicações se estenderão muito além de levantamentos topográficos e análises de elevação de terreno. Por exemplo, as agências de gestão ambiental poderão aproveitar a tecnologia de drone LiDAR para obter informações sobre a largura do docel, densidade da vegetação, volume de estoque e tendências de crescimento, por exemplo. Esse tipo de levantamento florestal, até hoje, demanda muito tempo e em muitos casos são desconhecidos, onde as empresas possuem apenas uma estimativa de suas áreas. Indústrias de alto risco como petróleo e gás, mineração e telecomunicações poderão se beneficiar da modelagem detalhada de seus ativos, para inspeções detalhadas, medições de objetos, projetos e planejamento de construções de novos ativos, reformas e muito mais. Equipes de emergência, por sua vez, poderão usar a nuvem de pontos com cores reais para uma avaliação em tempo real da área, ajudando em operações de busca e resgate, planejamento de operações em áreas de difícil acesso, como morros inclinados, mesmo à noite e com baixa visibilidade. Até mesmo, equipes de arqueologias poderão se beneficiar da tecnologia, realizando o mapeamento de áreas propícias e de pesquisa, abrindo a possibilidade para novas descobertas arqueológicas, e muito mais. As possibilidades são diversas para a tecnologia LIDAR, que está apenas no começo. Com certeza, veremos mais aplicações conforme a tecnologia for se tornando conhecida e barata ao redor do mundo. Agora que você conhece um pouco melhor sobre a tecnologia de mapeamento com LIDAR, comenta aí como ela pode ou poderá te ajudar. Deixa seu like aqui no vídeo. Até uma próxima!